Cauê, o pai já tinha falado pra você, né? É. E é o seguinte, agora o pai vai trollar eles. O pai vai lá falar pra eles. Você já vai agora? Agora. Você acha que ele vai ficar bravo? Acho que vai. Você acha que vai? Mas, ó, vamos lá com o pai, então? Vamos. Aí, o pai vai enrolar eles lá pra falar. E você fica ali por perto, demorou? Depois você fala trollagem, entendeu? Tá. Tá bom? Galera, é o seguinte, chegou o dia, chegou o grande dia e eu preciso trollar os meus amigos e a Thaís. Eu fiquei planejando, planejando como que eu poderia fazer uma trollagem épica, uma trollagem fera mesmo com os meus amigos e com a Thaís. E eu, cara, deu certo essa trollagem, deu muito certo. Tá dando certo, vocês vão entender. E chegou a hora de eu trollar eles de vez, né, Cauê? É. Chegou a hora? Chegou. Bora lá? Bora. Vocês vão entender que trollagem é essa, galera. Vocês vão entender. Então acompanha até o final esse vídeo. E agora eles estão lá embaixo, lá, eles estão conversando. Tá chovendo pra caramba aqui, galera. Se liga. Tá chovendo. Ah, vem, filho. Parece aí. Acho que é do outro lado. Do outro lado. Tá chovendo muito, galera. Ó. Tá chovendo. Hoje não deu pra gente gravar pro lado de fora da casa. Mas... Chegou a hora. Vem, Cauê. Vou. Se quiser ficar bravo, hein, velho. Não. Ó, sabe o furacão que tá patrolar, né, pai? Ahn? O Henrique tá comendo. Tão comendo? Não. E aí, galera. É beijinho, né? É. Tá bom, eu só não sei. E aí? Quando eu tô com o canal na mão? Se quiser gravar. É o seguinte. Tem uma coisa pra falar pra vocês. Os três. Cauêzinho já sabe. E agora é os três. Planejei, mas planejei muito pra fazer uma trollagem épica com vocês. Ah, pá. Não. É certo. Não, chega, chega. Chega. Ah, não vai. Ele já tá passando dois mil e meio, teu. Por quê? Não é embora. Não é mais. Tiago, é triste. Quando ele pisou aqui, você não pode trolar nós, velho. A gente pensa que tá livre. Lá vem ele. Ah, mas tá no sosseguinho aqui. Então, quem é que ia trolar? Seguinte. Eu tinha conversado com o meu pai pra liberar você. Por uma semana, porque como eu tinha pegado essa casa nova. Eu queria fazer muito conteúdo e tal. Aí eu falei que depois a gente ia gravar de final de semana aqui, né? Beleza. E é o seguinte. Aí, deu certo e tal. Só. Vocês curtiram? Nossa, mano. Gostaram? Gostou o amor da casa nova? Tá falando aqui até chovendo, é bonito. Vai lá pra fora. Até chovendo. Vocês querem morar aqui? Não, não. Eu e o Henrique já falamos. Já não vai fechar uma parede assim com desenho. Não, porque o quarto é do Cauê. O quarto é do Cauê. Agora, você vai dormir onde? Não, mas é isso que eu tô falando. Você e o Henrique quer morar comigo aqui? É bom, né? Mas não tem outro quarto. Mas você tem que parar de... Deixar o cara descansar. Dormir. Só que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Que nem eu falei. Planejei, planejei pra fazer uma trollagem épica com vocês. Mas não quer que você fale mais nada. Não, mas se liga. E acabou dando muito certo, mano. Acabou dando muito certo. Sabe por quê? Aqui, ó. Se você não der um bala, você vai apanhar. Ah, você tá de brincadeira. Tá cozinhada ainda? Quem vai ser o primeiro? Primeiro ideia. Vai. É o seguinte. Não é trollagem de ovo, mas é que nem eu falei. Eu planejei, planejei muito. E eu consegui enganar todos vocês. Você com essa cara de bobo. Você com essa cara aí de... Que acha que é espertona. E você com essa cara de... Pangaré. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sim. Essa casa aqui... Ela não é minha. O quê? Você tá brincando, né? Como vocês acham que eu ia comprar uma casa escondida? Eu já sabia, velho. Não tinha como ele fazer um negócio desse sem falar. Ah, já sei. Porque ele falou que eu vou fazer uma trollagem falando que a casa não é minha. Ah, bocou mesmo. Ele tá gritado e desconfiei com você, né, cara? Por quê? Você, velho? Não, é o seguinte... Não tinha como você fazer um negócio desse e ele não comunicar. Ah, você acreditou. Ah, você acreditou. Você acreditou. Eu desconfiei, velho. Eu falei, não pode. O Cauêzinho sabia, né, Cauê? O pai já tinha falado pra ele. Mas... Eu aluguei essa casa. Mentira. Eu tô falando. Eu aluguei essa casa. Os móveis, tudo? Tudo, 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 tudo. Até prato, tudo. Eu falei pra vocês que tinham mandado decorar, que tinham comprado tudo, que era só a gente vir, entrar, trazer roupa e boa. E é tudo mentira. Eu trollei vocês. Essa casa... Eu já trouxaria um monte de... Deu umas 15 bolsas ali, eu vou ficar por aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou embora. Você falou que eu compro a casa. Não. Eu não vou embora. Eu aluguei essa casa por sete dias. Não, eu não vou embora. Eu aluguei por sete dias. Só. Só sete dias? Só sete dias. Então, eu não vou mais embora, não. É uma fortuna isso aqui. Você é louco? Eu não vou embora. Olha ali na oficina. Olha lá, que coisa mais linda. Vocês gostaram da casa nova? Nossa, velho. Tô adiando agora. Agora você vai ficar um cara sem confiança. Quando você... Ah, sem confiança não. Você toma vergonha na sua cara que você é cheio de querer trollar também. Você é cheio de trollar, eu sei trollar. É uma coisa do sonho que vira pesadelo. Ah, aí é problema de vocês. Eu não tô acreditando ainda, velho. Aí é problema de vocês. Eu não tô acreditando. Aí é problema de vocês. Pra mim, ainda essa casa é sua. Eu não tô acreditando pra trollar isso. É, cara. Até a escola, tudo esses dias perguntando. Tiago, mas como que você conseguiu essa cara? É a geladeira do meu sonho, fogão do meu sonho. Olha essa piscina. Olha essa piscina. E vocês vão só deixar a gente usar por sete dias. Sete dias. Mas bem que você desvitar a galeria de pó por a pouco. Ah, vai. Mas eu tive essa ideia. Eu falei, eu preciso trollar eles. Eu preciso trollar eles, fazer uma trollagem épica, uma trollagem brilhante com eles. Mas como que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu vou alugar uma casa e vou falar que eu comprei. Vou falar pra eles que é a casa nova, a mansão do furacão novo. Isso, só que é tudo trollagem. Eu peguei essa casa pra gente fazer conteúdos. Por que vocês acham que eu falei, não? Não vai gravar vídeo aqui? Vocês, não, chega já. Não, vamos gravar, vamos gravar. E vocês não queriam mais? Por isso que eu fazia perguntar umas coisas assim. Hã? Sacanagem? Pega ele, gente. Pega ele na piscina. Vai. 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 Ele merece. Vai. Pega ele, Will. Pega, Will, tu joga. Joga. Joga ele. Sacanagem o negócio desse. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Joga. 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 Vai, vai, vai. Vai. Joga, joga, joga. Sacanagem você fazer isso com a gente. Olha, eu só tenho essa roupa, hein. Você mereceu. Sacanagem. Você mereceu. É, você mereceu. Não, isso ainda foi pouco. Sacanagem vocês dois. Já, cara. Tá frio. Pega a roupa. Nossa, Thiago. Por que você fez isso? Pega a toalha, vai. Ah, vocês, é cheio de me trollar. Não. Você me trola o tempo todo. Mas, Thiago, uma trollagem dessa? Eu não quero que você que eu lavo aqui. Ele vai de pé. Ele pega o ônibus, tudo cheio lá. Civil. Só que é o seguinte ainda. Tem mais ainda. Ah. O quê? Ah, não, não. Chega, chega demais, Thiago. Chega demais. É aquele papel que você tava na mão, dizendo que era o papel da casa. Eu tinha que fazer tudo certinho. Não tinha que fazer tudo certinho. Só que tem uma questão. Thiago, você vai levar uma surra de chinelo. Vocês três é que vão pagar o aluguel dessa casa. Ah, 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 ah. É vocês três. Ah, não, não. Manda o cartão pagado. Não. Vai, Autória. Vocês três que vão pagar o aluguel dessa casa. Só na sua cabeça. Verdade? Tá bom. Verdade? Tá sofrer dando as aluguelas? O que vocês acham? É? Uma brincadeira sem graça, hein? Por isso que quando nós fazemos as coisas com ele, nós temos que também aliviar pra ele, não, rapaz. Tem que pegar o pesado. Véi, olha essa casa. Olha isso. Essa casa é maravilhosa. É a casa do sonho de qualquer pessoa, gente. Eu já ia morar no sofá ali, ó. Já, minha câmera ia ser o sofá. E eu vou comprar uma casa dessa aí. Eu vou construir um quarto pra cada um seis. É perigoso ele falar que é trollar. Ele também vai voltar pro apartamento daqui a pouco. Vai lá pra piscina, né? É, até agora que você não fala doação do apartamento. Aquela casa lá. Vamos entregar ela daí. Eu vou vender ela. Vamos lá pra consolar? Hã? Rapaz. E agora? E agora? A roupa tá tudo de moeda. E aí? Vai caminhando, vai caminhando. Pega só a jumenta e vai caminhando. Salome. A gente vai tentar lá no... Nossa, que sacanagem. Pode terminar aqui o seu vídeo que você conhece. Eu não tô aprendendo até agora. Não, mas vocês não sabem da maior. Vocês não sabem da maior. Não, chega, gente. Já, chega. Já deu, velho. Já deu. Não, já deu. Eu sei. Vocês já sabem que o Cauê sabia de tudo, né? O Cauêzinho sabia. Você acha que eu ia frustrar, moleque? Eu ia dar parabéns. Tava falando umas coisas. Agora já não vou mais. Não, filho. Eu falo as atuas. Ó, mas eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que falar uma coisa ainda pra vocês. Não, escuta aqui. Escuta aqui. Além de eu trolar com vocês, eu trollei um pouco aí também. porque eu falei pra eles que a casa era minha. Ninguém sabia. Ah, você não contou pra eles também? Não, eles estão sabendo junto com vocês. Pessoal, então a gente tem que borrar um jeito agora de trolar o Thiago. Ah, não, 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 não. Vocês vão ter que ajudar a gente porque ele trollou a gente e vocês. Ah, mas vai ter que enterrar ele e que isso? Ah, você tá louco? Deixar sete de enterrado. Ah, mas com troco. Pode ser bicho. Corre. Ô, Cauêzinho. É nós, hein. Galera, ó. E você não me falou, né, velho? Você não me falou. Tá aí, Camilo, tá aí. Eu tô pra ele. Eu já tinha vontade de eu não falar, mas... Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Eu não tenho mais voice tanto que eu gravei nessa casa aqui. Eu não tenho mais voice. Agora eu vou ficar sem voz. Eu vou pegar direito. Me jogaram na água ali. Vai lá, hein, cara. Vai embora. Você vai ficar aqui, Taís? Não vai embora, não? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham da trollagem? Vocês acham que foi da hora? Consegui enganar vocês também? É isso aí. Não esquece de deixar aquele like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal. E é nóis.